Olá a vocês, meus amigos das redes sociais, eu tenho um minuto e 59 segundos para apresentar para você essa linda unidade aqui no setor Cristina, em Trindade. Pessoal, detalhe, são as duas últimas unidades, preço promocional 350 mil reais, trata pessoal de uma casa de 3 quartos sendo um suíte, 120 metros de área construída Olha o acabamento desse molde pessoal, porcelanato polido, os rodapés todos embutidos, acabamento em altíssimo padrão Olha só a cozinha, cozinha americana integrada com a sala, são 120 metros de área construída, 180 metros de lote aqui no setor Cristina 2 expansão. E aproveitando pessoal, quem não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e compartilha esse vídeo com novas pessoas Passamos para o primeiro quarto, temos aqui o banheiro social do imóvel, aqui nós temos o segundo quarto, tudo com ótimo acabamento e aqui ao fundo nós temos uma maravilhosa suíte, pessoal, olha o acabamento desse banheiro Tudo com nicho, tudo no Beige Bahia, altíssimo padrão, a suíte ficou imensa, suíte muito grande com ponto de ar condicionado, ponto de televisão, iluminação toda em LED Você não acha em Trindade, casa de 350 mil com esse nível de acabamento E detalhe, nessa localização do Cristina 2, são as duas últimas unidades Então corre que ainda dá tempo Pessoal, passando aqui pela cozinha, nós temos aqui, olha só, essa visão aqui da cozinha Aqui no canto nós temos essa área de serviço com esse jardim aqui nesse canto de cá, olha só Ainda temos um espaço excelente aqui no fundo, que dá para você colocar uma piscina, dá para você ampliar o imóvel se você quiser Olha só o tamanho, pessoal, olha que espaço bacana dessa casa São 120 metros, 3,4 cm no suíte, por apenas 350 mil E detalhe, são as duas últimas unidades E aqui, pessoal, vou passar novamente pela cozinha E à frente nós temos a varanda gourmet Então ficou interessado? Corre, vem falar comigo 981-670-591 Porque eu, pessoal, quero ver você de casa nova E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo